dá um rolê noturno aqui na vila de adema eu vou ali em cima comprar um lanche comprar um refrigerante e um lanche é um rolê noturno gravar um vídeo hoje noturno porque é o seguinte a rua aqui da vila, aqui em diadema, na vila onde eu moro é bem iluminada, tem umas lâmpadas bem iluminadas essas lâmpadas aqui ilumina bem a rua então dá pra gravar legal a noite dá pra enxergar bem né e o céu está limpo bastante estrelas e a lua está aqui em cima olha a lua aqui olha a lua olha a lua olha a lua o céu está limpo está cheio de estrela no céu e a lua está brilhando é o rolê noturno diadema diadema city são paulo, brasil vou num bar ali restaurante ver se está aberto ainda vamos comprar um lunch é que é o seguinte aqui não só aqui em diadema como em são paulo toda não tem mais aquela aquele aquela quando era pandemia quarentena que teve ficar tudo fechado só abria ficava fechado a noite alguns bares tinha que fechar a maioria dos bares tinha que fechar oito horas nove horas da noite hoje já está mais liberado então tem bar que fica até as dez e meia onze horas e hoje é domingo véspera de feriado talvez não tenha nenhum bar aberto aqui mas eu vou arriscar porque é o seguinte acabou o gás acabou meu gás em casa não dá pra mim fazer nada 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 e e é o seguinte o gás é cem reais e eu só tenho quarenta então amanhã eu tenho que trabalhar amanhã é feriado amanhã eu tenho que trabalhar arrumar dinheiro pra comprar o gás como que eu vou fazer comida sem gás sem gás sem gás não tem como vou fazer uma comida ali o gás acabou vou fazer a comida o gás acabou vamos ver se dá pra comprar um lanche aqui mas tá tudo fechado padaria fecha dez horas agora é mais de onze horas já padaria já fechou padaria já fechou parece que é um lanchonete já fechou padaria já fechou padaria já fechou padaria fechou padaria 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 está fechada não tem nenhum bar aberto nem lanchonete nem bar acho que tem uma pizzaria lá embaixo lá na avenida mas não vou lá não lá em cima perto da açaí muito longe e a pizzaria também tá muito cara essas pizzas aí uma pizza pequena média já é mais de trinta reais pizza média mais de trinta reais uma outra vez eu comprei uma média mais de trinta reais muito cara a pizza no Brasil a grande é quarenta quarenta e cinco tem lugar que até mais de cinquenta reais uma pizza muito caro muito caro eu não posso gastar mais que vinte reais já tenho quarenta tem que trabalhar amanhã tem que trabalhar amanhã armar dinheiro amanhã pra comprar o gás eu fui lá no mercado hoje gastei sessenta reais lá comprei quase nada foi sessenta reais sessenta reais aí chego em casa vou fazer uma comida lá fritar uma batata lá um ovo lá e fazer um omelete e tal com arroz e aí o gás acaba é mole é fogo aí o gás acaba agora tem que tem que trabalhar amanhã amanhã é feriado mas eu vou trabalhar amanhã tem que arrumar o dinheiro amanhã em qualquer lugar algum bar algum bar aí algum bar não alguma vila algum bairro aí tem que andar tem que achar um lugar que esteja algum comércio aberto vamos ver se tem algum lanche aqui de de dez reais de doze reais no máximo no máximo doze treze reais um lanche comer um lanche vamos ver se tem né vamos ver se tem né lanche quer lanche hein moça e brother lanche aqui faz lanche é de que só fazendo dog só dog quanto é o dog tem um pequeno de dez e grande dez real mas vem o de dez o que é é uma salsicha só é salsicha linguiça misto esse você pode escolher dá o de linguiça então de dez completo é dez real completo é então completo é dez real é dez conto dez real é sua não é como que é esse cachorro que a gente vê feito com pão normal ou é assim esse aí é o grande é o grandão hot dog de dez real é hot dog de vinte centímetros né ah tá então é isso vou parar o vídeo aqui agora agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no canal comentando dando like como é um hot dog aqui valeu obrigado fui